Bom pessoal, no vídeo anterior a gente estava ali nas cataratas, lugar muito da hora, passamos umas dicas muito importantes para quem quiser vê-la sim. Agora estamos indo ao outro lado da rua, que é pertinho, que é o Parque das Aves. É em 50 metros de distância ali do Parque das Cataratas até o Parque das Aves. E o Parque das Aves é um dos maiores parques da América Latina de preservação das aves, né? Então eles têm mais de 300 espécies, se eu não me engano, depois eu vou conferir o que eu vou colocar ali para vocês. E eles também recuperam aves apreendidas, enfim, então é um espaço de cuidado também com as aves, com os animais. E essas aves elas são da mata planta, tá? E é muito bonito, com certeza a gente vai mostrar para vocês aí, vamos colocar algumas informações também. Vamos deixar uma dica de ouro, que se você estacionar o carro lá no Parque do Poço do Iguaçu, é 55 reais para deixar o dia inteiro. Então você pode pegar e sair andando no outro lado da rua e visitar o outro cara aqui. Esse barulho que está aqui, ele acaba por pousando bem do nosso lado aqui. Não dá para ver, mas ele está atrás desse avião aqui, pousando. Aqui o pessoal está a entrada do parque, então nós já estamos com os nossos títulos aqui, nós compramos com a Kombi Iguaçu. E ela fica, é uma agência de turismo especializada aqui em Poço do Iguaçu, nos passeios que tem aqui na região. Aqui o pessoal é a bilheteria e a entrada, então nós vamos ver como que nós vamos fazer, como a gente já tem. Porém não tem também muita fila. E aqui na frente tem bastante vans, bastante pessoas oferecendo almoço, fazendo indicações. Inclusive tem algumas vans aqui que levam até o lugar, gente, estou curioso, né? Depois descobri ali, um entregou por 35, um entregou por 45 e falaram que aqui dentro acho que é 50 reais para almoçar. 59 vezes 5, praça executiva, praça executiva. Por enquanto de 35, que a vó grátis está ganhando. É, e o pessoal vendendo produtos também, tem bastante barraquinhas assim com lembrancinhas, com ursinhas. É bem legal, agora eu vou pegar aqui o meu celular para nós pegarmos o nosso ticket e aí vamos entrar no Parque das Aves aqui. Isso aí, bem mais prático. Dá só uma olhada pessoal, não pegamos nenhuma fila aqui, ó. Já vamos entrar direto aqui assim. E lá na frente a gente vai apresentar o nosso ticket. A gente está com esse ingresso aqui assim pelo celular e vamos apresentar só o QR Code para eles. Lembrando pessoal, se vocês quiserem ter mais facilidade na hora de entrar nos lugares, né amor? Comprem no Combo Iguaçu, que daí vocês não precisam pegar fila para comprar o ticket na hora. E assim, o preço ele não altera, tá? E vocês também podem comprar com o nosso código que nós vamos deixar aqui na descrição. Vai aparecer aqui na tela também, por garantia. É, nós estamos hospedados no Tarouba Hotel e é um lugar bem bacana, né amor? Nós estamos bastante, bem central. E lá dentro já está a agência que vai vender todos esses passeios incríveis para vocês. Eu mais gostei de dar o café da manhã, é bem completo. Logo na entrada aqui, ó, já tem várias aves. Achei bonita aquela vermelha, mas o que mais me chamou a atenção foi aquela lá pessoal. Eles conseguiram prender um quero-quero, não sei como. Lá tem mais um, ó. Não sei como eles conseguiram essa façanha de pegar um quero-quero. Olha que bonitinho esse vermelho. Esses aqui eu já vi no meio dos pastos quando a gente faz trilha. Nós estamos só no comecinho aqui, pessoal, do Parque das Aves. E o Parque das Aves, ele foi inaugurado em 1994. E ele tem, eu comentei antes, acho que 300 não. É 130 espécies e mais de 1.300 aves dentro dessas 130 espécies. E 50% das aves que estão aqui, elas são de apreensões. O parque, ele mantém 16 hectares de Mata Atlântica. E essas aves também são da Mata Atlântica. É um lugar de conservação também ambiental. Olha só que bonito que é. Tem vários laguinhos assim, maravilhosos. E muitas aves, com certeza, né? Esse é um dos lugares que vocês vão chegar, vai ter as plaquinhas indicando. O Flamengo chileno é o rosinha, que é aqueles ali. Opa, aqueles ali, ó. E esse aqui é o Flamengo africano, que é esses branquinhos aqui misturados com rosa. Vocês não estranham, pessoal, que aqui é assim, é tudo espelho. Daí, talvez, é para ver um monte de gente lá do outro lado. Agora, demos início ao nosso passeio. Vamos passar por alguns viveiros, entrar e chegar bem próximo dos animais. Só que a orientação é não passar a mão nos animais e nem tirar foto com flecha. Olha aqui o primeiro. Que legal. Aqui já tem um passarinho em cima da árvore. Como eles estão acostumados com o público, eles são mais mansinhos, ó. Que lindo, né? Aqui tem todo um quadro mostrando o que vai ter, ó. Tem até tartaruga aqui no meio. Vamos ver se eu acho a árvore que a gente viu. Aqui, ó. Jacutinga. Olha aqui, ó, a tartaruguinha. Olha só, a tartaruguinha. Pelo chão também tem algumas aves, ó, pessoal. Não sei se vocês estão achando um lugarzinho para dormir. Ali atrás também tem mais algumas. Olha lá, tem outra tartaruga e outras aves ali, ó. São todas mansinhas, pelo visto. São bastante acostumadas. Aqui assim, a gente está dentro de uma gaiola. Aí vamos passar por essa porta e sempre manter ela fechada. Aqui assim, quando você passar por essa porta, enquanto esta não fechar, aquela lá não vai se abrir. Pode deixar que eu feche. Muito obrigado. E aqui assim, ó, ela tem acionamento elétrico. Apenas 8% de Mata Atlântica permanece. Interessante, né? A parte da Mata Atlântica está aqui no nosso Paraná, né? Se eu não me engano, Morretes, ali, aquela região, é onde tem a maior concentração de Mata Atlântica preservada do Brasil. Os donos deste parque, eles não são brasileiros. Eles são de outros países, eu não me recordo direito, mas a dona, ela é veterinária e ela conheceu seu esposo na África do Sul, se apaixonaram, tiveram dois filhos e se mudaram. Uma ilha lá do Reino Unido, enfim, e eles adotaram, tiveram dois filhos e adotaram algumas aves. Então, teve um amigo deles lá que chegou e propôs para eles virem para cá, para o Brasil, e criar um parque de cocodilo. Eles falaram, não, a gente gosta de aves. Então, eles vieram para o Brasil e eles construíram aqui esse parque das aves, em tempo recorde, enfim, tiveram alguns desafios, mas também tiveram sucesso aí na empreitada e fizeram esse parque tão bonito e realmente com o intuito de preservação e de salvar algumas espécies que estão em extinção. Inclusive, nós lemos ali que tem 120 espécies ameaçadas de extinção e eles estão fazendo um trabalho bem bacana voltado para isso. Eu e a Maia, nós nos conhecemos em São Bento do Sul e eu vim morar no Paraná e estamos fazendo uma história de divulgar o turismo através do nosso canal. Já divulgamos várias regiões, né amor? Aham, olha só. Estamos três anos juntos fazendo este... Vai fazer quatro. Estamos três anos com o canal e quatro anos juntos. Já divulgamos várias cidades do Paraná na vida, muitas cachoeiras inusitadas. Só vê lá o nosso canal que tem muita coisa. Aqui chegamos num lugar muito bonito, cheio desses passarinhos vermelhos, que eu acabei esquecendo o nome. Tem uns peixes ali, tem uma passarela onde o pessoal está tirando umas fotos. Muito legal essa parte. Nós estamos dentro de outro viveiro. Lá tem um passarinho bem lá em cima. Uma garça. Eu acho que é. Uma curiosidade é que aqui no Quarto das Aves não tem somente aves. Então a gente já vê naquela expectativa que vai encontrar somente aves. Porém tem peixes. Também nós encontramos um espaço que tem cobra. Aqui tem jacaré, tem tartaruga. Então tem vários outros animais também. Ali assim, tem um jacaré. Lá no canto tem mais dois e tem uma tartaruga bem em cima dele. Ali assim tem outra madeira com várias tartarugas. Aqui assim. Eu queria ver um tipo fora assim, andando na areia. Mas está muito quente e eles não vão querer sair. Está paradinho, parece um tronco de madeira na água. Aqui assim como é muito quente, pessoal, tem um chuveirinho artificial. Você pode passar e se refrescar aqui. Essa está atrás de mim aqui. É uma estrutura pequenininha que solta umas aguinhas bem fraquinhas. Esse aqui, pessoal, é o urubu rei. A gente já fez a trilha do Kenio Guartelá e assim apareceu um desse, um urubu rei. Eu lembro que a nossa guia falou que ele é bem raro de se encontrar ele solto voando. A formiga defende a árvore. Olha só a formiga tocando embora os bichinhos. Aqui é assim onde tem os periquitos, pela vista, que estão voando que nem doido, para um lado e para outro. E aqui é bem grandão, olha o tamanho da estrutura. Olha o passório assim. Ah, eles têm uma casa com um ninho aqui assim, olha. Por isso que eles estão voando para um lado e para o outro. Interessante, né, amor? Bem legal. Ele acabou de passar bem rapidão aqui perto de uma criança. E eles estão indo e voltando bem rapidinho. E bacana assim o espaço, né, bem habitat natural mesmo das aves. Olha só, pessoal, aqui tem um casalzinho de periquito. Ele tirou a foto? Eu quero. Dá só uma olhada aqui, olha, onde tem eles se alimentando. Olha só. Olha só que bonita a cor desse aqui, olha. Se chama corrupião. Nunca tinha visto dessa cor. Muito chamativa aqui. Tem as araras. Olha assim, olha, um anu preto, olha, andando no chão. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar a câmera ali. Ali assim, olha. O parque é bem grande, pessoal. A gente já deve estar uma hora quase aqui dentro caminhando. E eu vi um mapinho ali que tinha, eu acabei esquecendo de filmar. A gente tinha acabado de passar metade do parque. Olha só o tamanho, pessoal, das araras. Tem várias aqui, olha. Tem azul, amarelo. Eu tinha visto uma vermelha. Olha lá, assim, olha. Vermelha com azul e verde. Muito bonita. É que, olha, tem duas bem pertinho. Já saímos ali do recinto das araras. Agora estamos indo num borboletário. Olha só que interessante. Tem um arzinho gelado aqui na entrada. Olha só que bonita que é aqui dentro. Aham. Várias borboletas. Dá um espaço, um espaço calmo, assim, a aguinha correndo. Uma vegetação bonitinha. Olha aqui as borboletinhas. Tem umas pousadas aqui. Dá-se uma olhada. Tem até uma cachoeirinha artificial ali, ó. Agora está ficando um pouquinho quente, já. Já está chegando perto das uma hora. Não está adiantado debaixo da água, para se refrescar um pouquinho. Acabamos de sair agora, pessoal, do lugar que é o borboletário. E também o lugar onde tem beija-flores. Nós não chegamos a ver nenhum dos pássaros, mas é um lugar muito bonito. A vegetação lindíssima. Super bem cuidado. Olha só que legal. E aqui tem alguns lugares, olha só, para fazer fotos. Lá nas araras tinha. Aqui também tem. Só que lá nas araras tinha a fila. Daí nós não ficamos esperando. Mas aqui chegamos e estamos só nós. E pelo que nós estamos percebendo, estamos chegando no final do nosso roteiro. Então é uma trilha bem grande aqui. Tem que vir com disposição. Já faz umas duas horas que nós estamos andando. E assim, é muito gostoso. Todos os lugares são lindos. Agora a das araras é o que me chamou mais atenção. E eu também estava na expectativa, porque eu já tinha visto alguma coisa sobre elas. Então assim, nossa, lindíssimas. Ficam muito próximos da gente. E elas são bem grandes, muitas também. A quantidade, né? São bem barulhentas também. E são bem barulhentas. É lindo, maravilhoso. Bom, pessoal, nosso vídeo vai chegando ao fim. É muito gostoso. No final vocês vão encontrar um restaurante e também uma loja que vende várias lembrancinhas, bem bonitinhas. Acabamos nem ligando ali a câmera. Agora nós vamos almoçar. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, de comentar e compartilhar com um amigo. Beijos. Até uma próxima. E não se esqueça, vai lá no nosso canal, porque tem vários vídeos incríveis aqui do Foz do Iguaçu. Inclusive, vídeo completo de toda a nossa viagem aqui por esse lugar incrível. Tchau. 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 Tchau.